Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje eu vou bater um papo comigo aqui o Vitor Tavares, que é para-atleta... De para-badminton. Para-badminton, que difícil, vou voltar a trava-língua. Cara, obrigado por você ter vindo aqui, olha que legal isso aqui, para-badminton é a antiga peteca, mudaram de nome. Por que mudaram de nome? Peteca? Sempre foi peteca. Sempre foi peteca? Peteca. É peteca? É peteca. A não ser que seja outra língua, que daí vira volante, vira chotou. Ah, é chotou? É, em inglês chotou. Peteca da pena do ganso. Ah, que top. Pena do ganso? É, pena da asa esquerda do ganso. Cara, olha a quantidade, dá para ver aí, Lola, de medalhas que meu amigo aqui tem rodando pelo mundo, né? Aqui é tudo rodando o mundo, né? Isso, isso. Aqui tem de diversa. Tem do Brasil, Peru, Peru, Suíça. França, Espanha. Temos de diversos lugares. E tem mais em casa, né? Mas essas aqui são as principais que a gente traz para a gente. Então, Vitão, me fala uma coisa. Como é que começou a tua história no badminton? Cara, foi incrível. Foi em 2016. Gosto de gente, histórias incríveis. Foi em 2016, no Colégio Zardo, Colégio Estadual Professor Francisco Zardo, né? Professor Vladimir Rodrigues. Tem um projeto social lá, chamado Badminton Zardo. Hoje, Badminton Zardo. Aqui de Curitiba. Aqui de Curitiba, em Santa Felicidade. Tá. E o professor começou com o projeto. Em 2017, eu estava ali no ensino médio, né? Na minha sala tinha a Júlia. A gente era parceiro de sala ali. E daí o professor viu e falou, ah, chamou o anãozinho lá para vir. Chamou o anãozinho lá para vir e começar a jogar, né? Porque, querendo ou não, ele já sabia um pouco. E sabia que a gente poderia vingar, né? Por conta de o esporte estar crescendo, ter pouca gente no início ainda, né? Então, acabou se tornando um pouco mais fácil. Eu falei, ah, tá maluco, bicho? O que é ficar batendo raquete, peteca ali? Qual é? Qual a pira disso? Ela tá na frente dele? Eu sei, não sei. Aqui é tão legal ficar segurando a unha. Aqui, a gente já tem funções, ó. Quando eu afasto o microfone, eu deixo mais perto. Vou abaixar. Chega de brincar com a raquete, pronto. Chamou, você já entendeu qual é a raquete, pronto. Tá resolvido, peraí. E daí, ele me viu andando lá pelas dependências do colégio. Estava terminando o ensino médio e falou, ah, você quer começar a participar e tal? Na época, eu era atleta do mountain bike downhill. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Sim, sim, sim. Descida de montanha com bicicleta, um esporte para malucos. Nossa, isso é insano, cara. Isso aí era incrível, assim. Era, gosto pra caramba, né? Mas começou a se tornar um esporte muito caro. Perigoso. Perigoso, é. Já temos várias lesões de lá, né? E daí, eu falei, não, vamos tentar, né? Vamos começar. Era depois da aula, terminava a aula. Ficava ali mais uma horinha, uma horinha e meia para fazer um treino e voltava para casa. E aí que eu comecei. Comecei aí, fui pegando gosto pela coisa, tomando jeito. E em 2017, que é essa medalha aqui é da ponta, ocorreu o campeonato nacional em São Paulo. Nesse campeonato eu fui pra lá e comecei, passei pela classificação funcional, né? Por ser o paradisporto tem que ter uma classificação funcional pra ver em qual classe eu me encaixava. E comecei, fui apto e tô aí até hoje. Que classe você se encaixou? Eu sou na SH6. O parabredimento hoje, ele é dividido em seis classes, né? WH1 e WH2, que é o wheelchair, pra cadeirantes. SL3 e SL4, que é pra membros inferiores. SU5, membros superiores. E SH6, que é a baixa estatura, né? Ah, legal. Então eu entrei na SH6 e tomei até hoje, né? Ah, bacana. É incrível demais. Hoje somos o terceiro do mundo. Quantos anos isso? Faz quantos anos? Terceiro do mundo? Terceiro do mundo e primeiro do Brasil e das Américas. Cara, em dupla, né? É, então, na simples isso. Porque a dupla eu acabei cortando, né? Ah, é. É, na nossa trajetória pra Tóquio, começou a ficar muito concorrido eu ter que jogar três modalidades. Não só a simples, como a dupla masculina e a dupla mista. Tá. E muitas vezes eu tinha que trocar a dupla, ou a dupla tinha que ser do outro país, por conta de, no Brasil, ter poucos participantes. Então, com isso, eu falei, não, vou... E nas próprias Paralimpíadas de Tóquio era só simples, né? Então eu falei, não, vou focar em um só, que eu consigo ter, vamos dizer, em vez de eu me desgastar em outros jogos, né? Não que não valessem a pena, mas em vez de eu me desgastar, eu vou focar em um só pra tentar buscar o maior resultado, né? Que seriam os jogos de Tóquio. Então, desde então, parei de jogar as duplas e virei simplista, como a gente chama, né? Que tem os duplistas e o simplista. Virei simplista nata agora. Sendo simplista, me explica um pouco que eu sou meio... Entendo de tênis. Claro, claro. Que chique, né? Eu sou tênista, parece que eu sou o maior rico. Não sou, não. Qual que é as regras, que eu não entendo, bolhufas, como é que joga? Você estava me explicando que a regras é de bater no alto, não é de baixo. É, então, o saque, né? No saque... Tem rede? Tem rede. A rede, ela tem 1,55m, se eu não me engano agora. Então é uma rede alta. Então é uma rede maior que eu, né? Então é muito alta, né? É muito alta. Daí ela tem 1,55m, né? A quadra, ela tem 13 metros de comprimento, né? De uma ponta à outra. A rede está no meio desses 13. E de lateralidade eu não sei te dizer exatamente. Mais ou menos. É, uns 6 metros. É, o espaço lá que a gente tem. A raquete de novo, né? Para o caete dessa raquete. Dá muita vontade de ficar segurando. Vou ficar segurando a raquete aqui, pronto. Não atrapalha mais ninguém. Eu quero ficar segurando a raquete. Acabar com a raquete dele. Que é do teu patrocinador, né? É, então. Vamos dar uma moral patrocinador. Claro. Porque eu acho legal quem patrocina a galera. Tipo, eu, ninguém me patrocina. Por favor, então me patrocine. Então, essa aqui é da Ionex. Ionex. Também faz raquete de tênis. Faz de tênis e faz tacos de golfe. Tacos de golfe. É. Que legal, cara. E da onde essa empresa? Japonesa, né? Japonesa? Japonesa. Vem portadinha para você? Vem, vem fresquinha. Vem fresquinha, top. Você botou uma capinha aqui. É, então. Esse aí é o que a gente chama de gripe. É o mesmo do tênis. É o gripe, né? É o gripe. Só que esse é o gripe de pano, que a gente chama. Tem o gripe mais sintético e tem de pano. Acho que a pessoa gostou de pegar. Que estranho. Eu vou falar com essa mania. Voltando. Aí você começou a participar dos torneios e ficou no fixo. E aí, beleza. Vamos para as regras. Um metro e meio de rede. Então, o saque, né? Sabe que ele é sempre um saque cruzado. Então, do lado direito para o lado direito da quadra. Isso sendo simples ou dupla. Tipo ping-pong e tênis. Exatamente. E números pares do lado direito, números ímpares do lado esquerdo. Você sempre começa do lado direito no zero, né? Então, você começa no zero e aí vai. É o melhor de 3 sets até 21 pontos. Chegando igual a 20 a 20, tem que abrir dois pontos de vantagem e o máximo de 30. Então, 29 a 29 e quem fizer 30 ganha. E essas são basicamente as regras. E vai de um em um. É, de um em um. Não tem nada diferente. É um ponto e um ponto, pontos corridos e vai. Entre os games, né? Tem um intervalo de um minuto nos 11 pontos. Então, deu 11 pontos, intervalo um minuto. Um minuto de intervalo? Mal tomar uma mágoa no banheiro. Nossa. Você nem sai da quadra, né? Não, com minuto não. Você só fica ali, o técnico vem, você troca uma ideia, toma uma água, dá uma secada no corpo e... E vai. ...bronca. Daí, na troca dos games, né? São dois minutos e basicamente é isso. A dupla pode ser formada, a dupla masculina, a dupla feminina e a dupla mista. Isso tanto no badminton quanto no para-badminton. A gente tem diversas duplas, né? De diversos países hoje. Por incrível que pareça, uma curiosidade, o badminton é o segundo esporte mais praticado do mundo. Mentira. A gente sobe futebol. Tá brincando. Verdade. Em Ásia e Europa, o esporte é sensacional. Tá brincando. Sem brincadeira. Qualquer lugar que você vai, você fala, a galera conhece. Daí eu tô andando em Curitiba, eu pego um Uber, os caras falam, badminton o quê? Badminton o quê? É, bicho. Ah, sou atleta, perdimento. Tô, legal, tal. Aquele da bolinha, né? Não, cara. A peteca. Daí é o segundo esporte mais praticado do mundo. Só perde por um futebol. E a peteca tem que cair no... É. Pingar. Ela tem que... Ponto se faz quando o cara não devolve. É, quando ela não devolve, quando ela cai, né? Então, daí, caindo dentro da quadra, o ponto é seu. Coindo fora, o ponto é do adversário. Tá. É, se ela pegar nos golpes de ataque, principalmente, né? Que são golpes mais rápidos. Se ela pegar no teu corpo, ponto do adversário, né? Ah, tá. Pegou aqui, já era. É, se ela encostar, já era. Você não pode dar dois toques, é isso. E o... Uma curiosidade também do próprio badminton, que é o smash, né? Que é o... Como se fosse o nosso ataque, é o nosso ataque, basicamente. A velocidade dessa peteca chega a 445 km por hora. Cara, é rápido, hein? Claro, né? Isso, quando ela sai da... Essa velocidade, ela é calculada assim que ela... Que a peteca toca, né? Toca, tá. Claro que ela não chega a 400 km na tua raquete, mas ela vai chegar a uns 200 por aí. Nossa, então tem que ter olho, né? Branquinha, isso deve voar, cara. É, então. Se eu passar a nível... É, pior que é. Que peninha. Vamos dizer assim, é um esporte que você tem que ter alguns... Igual você comentou, né? De jogar, tem o arba de minto. Que é uma peteca diferente dessa. É uma peteca um pouco mais pesada pra você jogar a céu aberta. Mas pra nós competirmos, a gente precisa ter um local fechado, sem vento, iluminação. Não pode ser o... Igual, não pode ser o fundo branco. Tem todas umas regrinhas, assim, pra ter uma competição sensacional. Até se for ver alguns vídeos do badminton. É, e do parabéns de minto, né? Normalmente é tudo escuro, só a luz na quadra, sem fundo branco. A gente, a galera até, quando vai ver algum repórter, né? E ele tá filmando lá, ele não pode, vamos dizer, ligar o flash, né? Porque isso atrapalha. É como se você, vamos dizer, se a gente estivesse jogando aqui, a gente não poderia por conta da luz que tá atrás de você, assim, tipo, é... Porque vai te cegar, você não vai ver. É, você olha, você não vê a peteca que já era. Porque ela é branca, ela anda muito rápido, o jogo muito rápido. E é sensacional, cara, badminton é incrível demais. Quantos anos você já tá, né? Tô desde 2016, então, uns 5 aninhos, 6 aninhos. 6 aninhos. E vive disso hoje. Vivo, graças a Deus, vive disso hoje, né? Que legal, cara, é tão bom ouvir isso de atleta, que não seja o futebol aqui no Brasil. Pior que é, mas no início foi complicado, né? No início, querendo ou não, todo início é complicado dos atletas hoje, né? Como eu falei que eu tava fazendo essa troca de carreira ali, basicamente, né? Saindo do esporte que minha mãe não gostava muito. Quero montar um bike downhill pra ir pro badminton. Então, muitas vezes, principalmente os campeonatos de início ali, acabava vendendo algumas coisas do downhill pra poder bancar as minhas viagens, né? Porque você não tem resultado, você não tem patrocínio. Você é ninguém no início, basicamente. E daí, começando ali, fomos, fui vendendo, fazendo algumas coisas, algumas cifras. Já tinha um dinheirinho guardado. Fui, basicamente, investindo, né? E daí, depois desse campeonato de 2017, eu já consegui uma bolsa da prefeitura. A lei de incentivo ao esporte aqui da prefeitura de Curitiba. E ela também já começou a injetar ali. Fiz o meu projeto, mandei pra eles, foi aprovado. E, graças a isso, consegui ir investindo cada vez mais e crescendo. Chegamos no âmbito de ter a bolsa atleta, né? Do governo federal. Patrocínios de fora. Conseguimos chegar agora com o patrocínio da Ioniq, que é a melhor marca, né? Não porque me patrocina, mas é a melhor marca de materiais hoje que a gente tem no mercado pro badminton. A bolinha também não é uma bolinha, a peteca também é deles. É, a peteca é deles. Olha que legal. Que tem diversas marcas, né? Então, é como se fosse o tênis, tem diversas marcas. Aí você vai viajando. Se você não tem um patrocínio, você escolhe. Você vai vendo a raquete que cabe no seu bolso, a raquete que você se adapta, né? Querendo ou não, é a mesma pegada do tênis. Vai ter uma raquete mais pesada, uma raquete mais leve. Uma raquete onde o peso é mais na cabeça, ou o peso é mais no cabo. Uma raquete que toda ela é de fibra de carbono, né? Uma raquete super leve. Então, aí você vai se adaptando. A tensão da corda, qual corda você vai usar. Aqui também usa tensão? Usa, aham. Você também regula a tua tensão? Regulo. Regula ela com a minha tensão, né? Eu tenho a máquina em casa, eu consigo fazer todo o encordoamento que a gente chama em casa. Então, a gente acaba fazendo todos esses detalhes que fazem diferença, né? A escolha do grip, então aí vai. É incrível demais no pé de mim, então, né? Caramba, cara. E vamos falar um pouco dessa trajetória das medalhas. Vamos começar. Qual a primeira que tu ganhou, que você falou que foi essa, né, Azul? Essa aqui foi a de março, né? Opa, deixa aqui no cantinho. Ela foi em março de 2017. Então, eu tinha acabado de completar 18 anos. Eu ia completar 18 anos, né? Nesse ano aí. Eu faço aniversário na sede de março. Inclusive, anotem aí na agenda pra mandar presentes. E daí eu fui a primeira classificação. Fiz a classificação funcional. E já fui... Já tava apto, né? Pra praticar o badminton. Então, ela foi a primeira. Ela tem um carinha a mais por ser a primeira. Por ser a primeira, né? Campeonato Nacional de Parabedminton. Parabedminton. Etapa São Paulo. 5 de março de 2017. Primeira medalha do nosso amigo aqui, Vitão. Então... Isso aí tem história, né? Depois... Ainda vamos seguindo aqui. Essa é a próxima. Não na sequência, né? Mas ela é a primeira medalha a nível internacional. Orão? Orão. Orão bruto, né? Já chegamos ganhando do japonês, afinal. Aí sim, é ouro puro isso aqui. Não tem dinheiro. Pode que ache que ele tá dando grana, né? Precisa aproveitar as oportunidades. Internacional. Foi aonde? No Peru. No Peru. No Lima, Peru. Foi a mesma que teve jogos para a Pan-Americana, né? Gosto 3. Essa aí foi incrível, né? Viagem, primeiro viagem internacional, Vitão, cheio da marra, indo pra gringa. Foi sozinho? Foi sozinho. Falei, pô, sensacional, né? Vou aprontar. Falei, vai ser eu e todo mundo. Foi um projeto, né? Esse aí foi um projeto. A Badminton, a Federação Pan-Americana de Badminton, ela tem um projeto que se chama Agitos. E nesse projeto, o objetivo deles é sempre levar os atletas que não têm a classificação funcional pra fora, né? Então, pra que eles possam ter a classificação funcional e começar a, já vamos dizer, dar suas caras nos campeonatos internacionais. E nesse campeonato, eles me convocaram, então eu fui sozinho, saí de Curitiba, Curitiba a São Paulo, São Paulo, São Paulo-Lima. Cheguei em Lima 3 horas da manhã, com atraso no meu voo. Pra você ter ideia, primeira viagem internacional, eu tava marrento, né? Falei, pô, agora, né? Foi de terno no avião. Ah, é, não? Foi nogem. Dá pra saber que é a primeira vez que tava no avião, quando o cara entra de terno, de camisa, todo arrumado, todo engoladinho. Anda arrumado no avião. Aí quando você vê que o cara já não tá, já viajou tanto de avião. O cara tá de chinelo. O cara tá de chinelo, o cara não aguenta uma pote de frango frito. Foda-se. Eu vou nessa, já. É, é, uma primeira vez vai no livro, então. Não, eu falei, ah, na janelinha, tal, né? Pá, embarquei, olhei a janelinha, todo... Apertando aqui. Toda a marra, olha, o que que é esse botão, daqui a pouco cai tudo, né? Comissário vindo, ó, pisca aqui e tal. Passou fome. Aí, ah, atenção, senhores, passageiros aqui, tamo tendo um problema, turbina do avião. Sério? Aham. Não vou. Não, não vou. Não, não vou, não, né? A gente tava em solo ainda. A gente não tinha decolado. Já pensou? É o povo. Comandante, vira. É o povo. É o povo que tava vendo ontem, ó. Do arica total. Ah, fodeu aqui. Olha pela janela. Tá pegando fogo, a asa. Aqui é o senhor comandante. Dá uma olhada aí se tá pegando fogo na asa direito. Tô vendo aqui. O retrovisor já tá funcionando. Aí na venta, aí o cara tinha problema também. Mas esse é só o início, né? O cara foi e falei, ah, beleza. Na janelinha, era bem a turbina que tava perto de mim. Eu falei, ah, vou ver tudo, né? Vou ver o cara consertar. Certeza que ele vai dar uma de mecânica, vai trocar alguma coisa. Ah. O cara vai lá, bum, olha, olha. Dá duas marteladas e manda um beleza. Eu falo, o quê? Você tava brincando? Não tô brincando. É, a gente tava dentro do avião. Tava dentro do avião, gente. Já tinha embarcado. Eu paro e falo, ah, porra. E agora, mano? Eu comecei a fazer o atestamento quase. Falei, meu. Falei. Já era. Falei que assim o meu amigo lá não tava mentindo. Falei, pá, eu ali, tá, beleza. O cara deu a beleza. Se o mecânico lá deu a beleza, agora vou meter. Vamos pra cima, né? Ah, bom, bom. Temos um problema aqui e tal. Vamos ter que trocar a roda. Falei, bicho, por que você vai trocar a roda? Nem vai usar a roda lá em cima. Teve outro problema? Aham, eu vou. Sem nem solo. Em solo. Eu falei, meu. Eu tinha descido certeza. Eu falei, bicho, o que vai acontecer? Eu tinha nem tempo de avião. Uma porra, dois BO no avião. Eu, não, tranquilo. Tranquilo. Eu, assim, tranquilo. Não vai acontecer nada. Vai ser sensacional. Mas por que eles precisam da roda lá em cima, né? Eu pensando. Eu falei, cara, qual é o problema? Dá problema na roda e tem que trocar o negócio. É, deixa eu continuar. Você não se lembra quem ia pousar. Aí você quer a roda direitinha. Ah, beleza. Tamo aí. Aqui o quebra. Bica. E aí já era. Só pra você saber, não sei se você sabe, que aquelas duas puta asas é lotada de combustível. Ah, bem tranquilo. Se aquilo bate no chão. Só explode. Só explode. Só já era. Todo mundo, entendeu? Bem tranquilo. Então eu falei, ah, primeira viagem tem uma história, né? Acho que tá tranquilo. Ele tá achando que era normal. É normal. Segurança que eu vou trocar o pneu. Aí, não teve mais problema não, né? Partiu. Cheguei em Lima lá, 3, 4 horas da manhã. Me buscaram, né? Por conta de estar num projeto, assim. Eles me buscaram, fui lá pro centro de treinamento deles e fiquei lá hospedado, né? Muita gente conhece, é o Videna. Como se fosse um polo esportivo deles lá e ficamos lá e seguimos lá. Participamos no campeonato, fomos campeão. Segundo dia da competição, né? É tipo alojamentos lá, né? E daí era um quarto duplo, tava eu. Falei, pô, cheguei, ninguém no meu quarto. Primeira noite. Falei, ah, sozinho aqui. Segui, fica tranquilo, né, pô? Primeira competição, quero ficar tranquilo pra dar bem. Eu pensei que ia falar, fui pra farra. Não, nada. Nem pensava nessas coisas na época. Agora também não penso porque eu namoro. É. Inclusive foi sua namorada que entrou em contato comigo, viu? Obrigado, amor. Mandou lá no Instagram, olha, eu queria te apresentar meu namorado, atleta. Eu olhei, ah, deixa eu ver. Mandou teu Instagram, então, essa aí merece um... Merece, merece. Merece um plus, né? Daí eu peguei, né, e tal, segunda noite e tal. Falei, ó, continuar dormindo sozinho. Tranquilo, né? Outro brasileiro que tava sozinho no quarto. Não aconteceu nada, tá? Outro brasileiro, homem. Tá, 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 tá. Daí, pá, três horas da manhã. Falei, que porra é essa, bicho? O cara vai lá e me abre a porta. Ah, esse aqui é seu companheiro de quarto. Entra um cara de Cuba, bicho. Um metro e noventa. Com todo o respeito. Eu falei, meu, o que que é isso, mano? O que que é isso? O cara me entra. Eu, assim, sem camisa. Tava calor. Eu abri a porta, sem entender nada. O cara, teu companheiro de quarto. Eu falei, que bagulho é esse? Um cubano gigante de um metro e noventa entrou. Falei, caramba, mano. Tá legal essa viagem, hein? Na spa, beleza. Falei, ó, vou dormir, né? Três horas da manhã. Ficar na minha. Dormi, outro dia fui, acordei. E aí, chegamos lá, lá do café da manhã. O outro parceiro que tava sozinho lá do Brasil também, né? Foi com o mesmo projeto. Comigo foi a mesma coisa. Falei, cara, fiquei morrendo de medo. Dessa hora, eu falei, pronto. Já era, perdi. Eu perdi tudo. Eu perdi tudo, velho. Falei, caramba, mano. Daí, beleza. Conversaram. Os próprios cubanos se ajeitaram pra trocar, né? Pra eles ficarem juntos. Ficou ele, o amigo dele e eu e o cara do Brasil também. É, beleza. Daí, conseguimos ganhar. Fomos campeão na primeira. Ganhamos do japonês. Cara bom, que tá aí até hoje. Sim. Cara experiente. E essa foi a pequena história da minha primeira viagem internacional. Bem tranquila. Com uma parte do avião. Comecei tranquilo ali, né? Não tem mais o que eu falo. Cara, pra mim você é medalha de orão, né? Não, ainda bem. Tá maluco. Vamos, vamos. Eu quero deixar essa por último. Essa é que manda. Vamos nessa aqui, que é um prata. Prata, uma prata. Segundo lugar. Ganato desse ano, recente. Espanha, 2022. Essa aí foi recente. Quando foi isso aqui? Acho que não tá aí a data, né? Foi em março também. Março. Março desse ano. Ah, março. Daí foi um campeonato na Espanha, né? Bonita medalha, hein? Foi pra lá. É um campeonato level 2, né? Hoje o Parabéns de Mito, a partir desse ano, que tá ficando as coisas bem mais sérias, ele tá dividido em três levels, vamos dizer assim, né? Level 1 é como se fosse um campeonato só pros top 16 do mundo. Então, quem tá dentro dos top 16 vai. Level 2 é um campeonato aberto e level 3 é um campeonato aberto. Entendi. É, level 1 vale mais pontos, level 2 menos e assim, consequentemente. Um de alta lá em cima, né? Então vale ponto pra caramba. E daí esse campeonato eu fui, foi o primeiro. Acabei perdendo pro mesmo cara que eu perdi no Jogos Paralímpicos, afinal, né? Que foi um indiano. O cara tá aí na minha cola. Não tô gostando desse cara muito, não. Mas é, vai ter a volta, a volta dele tá guardada. Tá guardada. Daí, perdemos pra ele, mas o campeonato é excelente. Começamos bem o ano, com uma medalha de prata já, excelente, bom demais. Bom demais. E nenhuma história tranquila, esse campeonato aqui, sem histórias... Foi pra Espanha numa banca. Sem histórias, me dá boludo. Aí você descobriu que o avião não tem que ter um motor com problema, não tem nenhum furado. Foi tranquilo, foi tranquilinho e ocorreu tudo bem. Eu falei, pô, ainda bem. O preço do ouro tava lá em cima, então... Não trouxe muitas coisas pra namorada. Não podemos trazer tanta coisa, né? Sempre foi com a namorada? Não, então... Não tá te levando, olha só. Ele me contou aqui, ó, que ele tá ganhando um monte de dinheiro, que dá pra fazer. Não, não. Os campeonatos nacionais até dá, né? Porque, por ser em âmbito nacional, mas o campeonato internacional tá sendo muito rígido ainda, né? Por conta de pandemia. Pedindo teste, comprovante de vacinação e teste. Teste pra ir, teste pra voltar. Toda essa burocracia. Deixa essas duas aqui por último, que tem uma história muito mirabolante entre elas. Então, beleza. Qual que é a mais recente? A mais recente é a da direita. Então, vamos pra a mais antiga, que essa aqui é... Eu não consigo ler, cara. Essa aí tá sensacional. Essa foi o campeonato... 2020, internacional. Isso, 2020. Rolou aqui no Brasil. Isso, foi lá em São Paulo. Essa foi no início da pandemia. Essa foi sensacional, né? O campeonato ouro. 2020 foi o ano que tava ocorrendo ainda o ciclo, né? Estão valendo pontos pros Jogos Paralímpicos de Tóquio. E toda competição varia. Então, era um... No ciclo passado, os seis melhores resultados foram os que contaram, né? E esse foi um dos meus melhores resultados, né? Ele, mundial e entre outros. Vou mostrar outra, que acho que eu não mostrei, né, Lola? Não esqueci. Peraí. Essa aqui é da Espanha. Você vê, é uma forma da peteca, né? A da Espanha. É, a poupa isso de cima, né? Assim, ó. Peraí que essa aqui tá rodando, ó. Aí. Foi? Foi. Eu achei linda essa aqui. Ah, é bonita pra caramba. Os caras mandaram muito. Muito bem. Daí, nessa aqui, foi o campeonato internacional, né? Foi o início da pandemia. Veio um chinês, né? A gente morreu de medo dos caras, mas... A gente ama eles, com toda certeza. Não foi por isso que o campeonato mudou de lugar, né? Mais isso aí. E daí, nesse campeonato, na semifinal, eu ganhei do primeiro do mundo. Na época, o primeiro do mundo. Hoje ele tá como o primeiro do mundo ainda. E na final, eu ganhei do indiano. Do indiano que nunca mais... Cara, você é o Roger Federer do Badminton. E foi sensacional. O campeonato é incrível, né? Ganhamos bastante pontos. E é âmbito nacional, né? Hoje eu tô invicto em todos os campeonatos que ocorreram no Brasil. Campeonatos internacionais, Brasil para Badminton. Então, eu tô invicto em todos. Então, tamo bem. Essa aí, recente. Tá vendo? Já tá até arrogante. Tô igual a minha primeira viagem internacional. Só chanchou, mas quase morreu. Caguei de medo. Bora pra essa. Você falou que tem uma história interessante. É entre as duas, né? Essa vive esse saquinho meio... Que duro animal. Pega aí e mostra aí. Vamos lá. A sequência cronológica delas. Primeiro é a de bronze, né? Que é a do mundial e depois é essa. Mas essa aí é sensacional. Pesada, ouro puro. Esse é carinho. Ouro puro. Isso aqui dá pra comprar um... Certeza, sei lá, um quit. Miate. Pior que dá. Melhor ficar com essa aqui. Dizem que o quit é meio porcaria. Então, ó... Mentira, não é ouro puro. Não, porque depois vão querer te ver. É, não. Se for banhado ainda, a gente tá bem. Tá bem. Pesadona, bonita. Essa aí foi a estreia também dos Jogos Parapanamericanos, né? Lima 2019. Que é o segundo... Olha que estilo. O segundo maior evento do paradesporto, né? Hoje. É o Jogos Parapanamericanos. Só perde pros Jogos Paralímpicos. Então, foi uma primeira experiência, assim, de viajar todo mundo com o Comitê Paralímpico brasileiro. Paramericano. É... Todo mundo ganha o uniforme, que comitê Paralímpico dá bastante o uniforme. Então, a gente ganhou o uniforme. E ajudou todo mundo junto. Ficou na vila. Foi sensacional. Uma experiência muito parecida com a de Tóquio, né? E ela... A gente foi campeão na estreia. Top. Essa aí é a medalha do Mundial, né? Campeonato Mundial. Foi na Suíça. Semifinalista. O que é semifinalista? É... Perdi na semifinal. Ah, então você é tipo pra bronze. É o terceiro lugar. Bronze. Vamos no terceiro lugar, só que de uma forma mais bonita. Semifinalista. Foi bronze, pô. E daí essa é a... World Championships. É. Essa é mala. Essa é de mala. Temos essa... Tem mais duas igual essa, né? Foi na Suíça. Que irada, cara. Campeonato incrível. Esse foi um... Foi o campeonato mundial nosso, né? Do Parabedminton. E foi junto. No mesmo complexo esportivo, vamos dizer assim. Foi o campeonato mundial do Badminton, né? Então, a... Todo mundo do Badminton tava ali reunido pra assistir esses dois campeonatos. Foi incrível. A gente conseguiu... Que legal. Assistir tanto acompanhar o Badminton e como o Badminton acompanhar o Parabedminton. Foi, se eu não me engano, a primeira vez que a Federação Mundial fez isso. Juntou todo mundo. Então, incrível, né? Porque a gente conseguiu ver quem a gente admira, né? Sim, sim. Os fãs, né? Os seus ídolos ali. Você fala que legal, cara. E você tem mais medalhas em casa, como você me falou? Sim, então. Essa aí, eu tenho mais duas. Iguais. Iguais. Ah, tá, então. Iguais. Só muda o ano. Não, do mesmo ano, na verdade. Ah, porque tem os levels, as categorias. Essa é a época que eu jogava dupla masculina e dupla mista, né? Joguei dupla mista com a peruana e dupla masculina com um menino dos Estados Unidos. E a gente conseguiu ser o bronze, né? Ou semifinalista. Ou semifinalista. Nessas categorias. Hoje, essa é a segunda. Eu tenho a segunda, a terceira e a quarta medalha do Parabéns de Minton a nível mundial, né? Então, a primeira medalha, a atleta Cintia Oliveira conquistou em 2000 e... Acho que 2015, se eu não me engano. Foi um marco histórico para o Parabéns de Minton. Daí a segunda, a terceira e a quarta medalha eu conquistei em 2019. Até hoje só tem eu e ela com medalhas mundiais no Brasil. É incrível demais, né? Cara, que bacana. Agora eu tô curioso do seguinte. Você viajou para quais lugares do mundo? Fala aí, relata. Peru. Peru. Espanha. Espanha. Suíça. Japão. Foi pro Japão. Duas vezes já. Japão. Puta, 40 horas no avião. Nossa, é chato, hein, bicho? Meu Deus, parece que você não chega nunca. Eu não ia não, cara. Você acorda... Sou fumante ainda, né? É, não dá, não dá. Não tem lexotec e me segura daqui até o Japão, mas nem a pau. Sabia que essa moça aí é japonesa? Minha diretora é japonesa original. Ô, louco. É, ela é japonesa mesmo. Ela não fala porra nenhuma. Ah, eu também não. Fala. Fala. Surpresa. Ô, Lola, vamos então no entendimento. Você fala japonês. Ah, não, esqueci. Esse não... Não tava no currículo essa, porra. Não exigia no currículo. Fale japonês. Japonês fluente. É, então. Fui duas vezes pra lá, cara. Falei sensacional, né? Pra mim, Japão é... A primeira vez que eu fui foi em 2019, né? Pro evento teste dos Jogos Paralímpicos. E foi muito incrível você estar lá, né? Primeiro que foi o meu primeiro chá de avião, né? Literalmente. Você mora, bicho. É, foi sem problemas, né? Quer dizer, o único problema dessa primeira viagem pro Japão foi que eu cheguei e a minha mala não, né? Nossa. Pequeno detalhe. Paraná, Tailândia. Trinta e duas horas na bodega do voo. Trinta e duas. É, eu acho que foi mais ou menos isso. Mas ele tem escala na noite negra. A gente fez escala. A gente saiu Curitiba-São Paulo, né? Eu saí Curitiba-São Paulo. São Paulo... Dubai. Não, São Paulo... Paris. 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 E daí de Paris pro Japão. Mas aí agora... Tudo no mesmo avião, só parou pra você. Não, não. Troca, troca. Você troca. Daqui pra São... Curitiba-São Paulo, né? Troca avião. São Paulo-Paris, troca avião. E Paris-Japão, troca avião. Vai trocando. Aí... Vai fazendo um... É o pinga-pinga, né? Como diria eu... Tudo isso de voo dá 32 horas. É, eu acho que é 32, porque tem bastante, né? 32, 36, 38... Tem bastante... Bastante opções, né? Mas quanto foi, eu sei que demorou, filho. Demorou. Qual foi o tempo maior? Demorou. Não, assim, dentro de um avião, assim, as horas. Foi. Acho que de Paris e Japão. 13 horas, 14 horas, se eu não me engano. Bicho. Doído, hein? Nossa, a bunda ficada quadrada. E você foi no Canela Seca, né? Econômico. A gente não é... Eu posso ser o terceiro do mundo, mas a gente... A gente vai no... Vai no... No Malar... Tem uma aqui... Uma parte boa. É que quando você é baixinho... É, não tem problema. Não é apertado. Então, aí que tá, né? Imagina o cara que tem um metro e noventa. Indo pro Japão agora, nos Jogos Paralímpicos, a gente tava... Tava no processo da pandemia ainda, né? Querendo ou não, a gente tava no final. Espero que no final, né? Então, indo pro Japão, eu consegui pegar... O voo foi extremamente lotado. Basicamente, todo mundo da delegação brasileira que tava no voo conseguiu pegar... Três, quatro assentos, né? Então, pô, batada, né? Me senti na primeira classe ali. Três poltronas, eu dei o tempo inteiro e... Tranquilo, eu vi, vamos nessa. Ai, deu bom. Não, dei perfeito, né? Tranquilo. Na volta, veio lotado. Parecia Inter 2. Parecia Inter 2, meio-dia. Você que não é de Curitiba, entendeu? Todo mundo, mas... Aqueles... Qualquer trova, sei lá, aquele dinheiro. Aquela cidade inteira, olha, e seis da tarde ele é... Seis da tarde, eu que sou baixinho, imagina. Só não, eu, o Miguel. Amigo, o Miguel, abaixa o braço. Põe o exorante, pelo menos. Aí, na volta, veio amarrotado de gente. Você tava maluco. Sei lá, parecia que tinha acabado a pandemia. Lotadaço, né? Lotadaço. Todas essas horas de máscara. De máscara, bicho. E pra aí, eu fui com duas, né? Eu tava preocupado, querendo ou não. Qualquer empecilho que a gente tivesse nesse período, né? Ele ia ser acarretado. Teve até o... Um grupo que... A delegação brasileira em si, ela foi separada em grupos, né? Porque a gente tinha todo um esquema lá de aclimatação. Podia entrar na vila, se não me engano, três dias, quatro dias antes do início dos seus jogos. E assim que acabasse, você tinha 48 horas pra sair, né? Pra não ter, tipo, sempre muitas pessoas. Então, só tava na vila, basicamente, quem tava competindo ainda. Daí, pra aí, eu falei, não, vou duas máscaras, uma máscara, uma por cima e segue, né? Daí, ó, a funcionalidade. Não é ele que empurrou. Eu vi que ela começou a descer devagarzinho, tá botando de volta. Daí, eu falei, pô, vou com duas e segue o baile. Aproveitar que também não tinha ninguém perto e foi assim, foi tranquilo. Mas sempre com máscara e tal. E é chato, parecia que eu ia virar o Dumbo, às vezes, cara. Porque o negócio tava vinha, vinha, vinha. É, então, eu tava com uma que pegava aqui, né? Aquela padrão, a cirúrgica, e aquela outra que vem por cima. Sim. Mas, pô, pegando é complicado, hein? Forou o ar, cara. Nossa, é, é a mesma coisa. Às vezes você dorme, às vezes você dava uma baixada. Principalmente na ida, que eu tava sozinho no assento, filho. Tirava o bichão. Tá cobrindo o rosto dele. Peraí, que aqui, ó, tem uma ferramenta pra isso. Tem um novo ajuste. Vou ter que ter uma dessa aqui. Vamos ver, controlau o rosto aqui, ó. Patrocina, Yonex. Chama nóis. Atendemos tênis, golfe, badminton e podcast. E daí fui trocando, né? Mas foi sensacional por aí. E em 2019, por não estar na pandemia, eu consegui passear pelo Japão, né? Consegui ir visitar os lugares. Visitei a própria showroom da Yonex, que tinha. Que legal, cara. Visitei a estátua... Tem aquele filme... O filme, não vou lembrar o nome, mas tem aquele filme famoso, que o cachorro seguiu o dono lá. E daí eu... Acho que o dono morreu. E o cachorro ficou na estação lá. Para sempre. Alguma coisa assim, né? É, alguma coisa assim, né? É o que o Richard guia. Fui lá, tirei a foto com a cultura do cachorro lá, tal. Fizemos toda... Conseguimos passear, né? Conhecer um pouco do Japão em si, né? Porque nos Jogos Paralímpicos, por conta da pandemia, estava muito restrito, né? Então, na aclimatação, era ginásio, hotel. Hotel, academia. Academia, hotel. Japonês bebe e fuma muito, né? Vou perguntar para os dois. Japonês bebe e fuma. Bebe e fuma muito, não é? Nasci no país errado. Deveria ter nascido lá. Traga. Não, bebe e fuma muito? Você não conhecia um cara da Tailândia, atleta. Está brincando. Sem brincadeira. Bicho, você conta o seguinte. A gente estava no campeonato... Na Turquia, se não me engano, né? Turquia em 2018. A gente foi para a Turquia, pá, beleza. Todo mundo lá. Era um resort, campeonato. Tinha... Estava no resort. Melhorou, né? O avião podia ter caído. Eu já estava no resort. Daí, tem um cara da Tailândia. Não da minha classe. Ele é da SL4. Antes do jogo do cara. O cara meteu dois cigarros, tomou uma coca e partiu jogar. Eu fiquei assim, ó. Falei, cara, é meu nutricionista. Fala para mim comer salada e ovo e bife. Eu falava, cara... E o cara que me deu um pau lá. O cara que é, tipo, campeão mundial. Está fazendo isso. Fuma dois cigarros. É a maioria. Tem muito atleta que fuma. É impressionante, assim. Não é muito... Vamos dizer, não é muito... Comum. É, não é muito comum, né? Mas tem. Tipo, França, Ásia. Tem muitos, muitos. O Ronaldo fenômeno era o fumante da porra. A galera fuma pra caramba, bicho. Às vezes, você não imagina, assim, você chega perto do cara. Eita, porra, isso aqui é... Esse cara... Dá uma fumadinha. Cara... E, cara, é engraçado, assim, né? Tanta esperança de ser atleta. É, porque sai do... Sai daquela visão, né? Tipo, do atleta. Do atleta, você só aquilo ali, saladinha, bifezinha, arrozinho. Sai daquela ali. Eu falo, caramba, é interessante. Voltando um pouco... Claro. Pra tua rotina. Eu fico muito curioso. Como é que é a rotina de um atleta que vive de ser atleta, né? Que, graças a Deus, conseguiu. Quanto é a rotina de vida hoje? Como é que é? Ah, pesado, hein? Hoje a gente tem uma rotina bem tensa, né? Atualmente, ela tá dividida da seguinte forma. De segunda a sexta-feira, treinos à noite. Das sete às dez da noite. Três horas por dia treinando badminton. Três vezes por semana, né? A gente varia. Varia. Segunda, quinta e sábado. Segunda, quarta e sexta. A preparação física, né? Academia. O famoso puxar ferro, que é o mais curto. Duas horinhas ali, mais ou menos. Uma horinha e meia, duas horas, puxando ferro. Uma hora na semana, atendimento psicológico. Que é sempre bom manter a cachola em dia, né? Legal, cara. Que bacana. É essencial. Mas nunca imaginaria que você teria um acompanhamento psicológico. Não, esse bicho faz diferença, assim. Sensacional. Ajuda bastante. E daí, nutrição. É. A nutrição e a fisioterapia, né? Então, a nutricionista, né? Uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias. A gente vai sempre conversando. E a fisioterapia ali, uma vez por semana, né? Então, meu treinador, Italo Auer. Meu preparador físico, Gustavo. Ape. Minha psicóloga, a Gleice. O meu fisioterapeuta, o Lucas Gilinski. E a minha nutricionista, a Jéssica. Então, essa é a minha equipe multidisciplinar hoje. Cinco profissionais trabalhando comigo. Nossa. Não era assim. Antigamente não era assim. Antigamente era eu e... Você tinha um treinador que você tinha que buscar o... Cadê o meu treinador? Tá lá no boteco. Vamos pegar o cara. O cara tá tomando uma lá. Fazendo churrasco. O treinador. Ah, opa, opa. Ah, vai lá. Olha lá que esse ano aqui já vai. Cara, treinador que não fosse de futebol era isso, antigamente. Você ia buscar o cara no boteco. Ah, esse é meu treinador. Com aquela pancinha de churrasco, o cara vinha com o rabo de galo junto. Agora tem todo esse glamour. A gente vai evoluindo, querendo ou não. Não, mas ainda... Eu comecei a trabalhar com o meu treinador atual. Ele desde 2018, se não me engano. Foi bem recente ali. Assim que eu entrei no projeto do Zardo, um tempo depois ele já entrou. Meu treinador é ex-atleta de badminton. Um dos melhores do Brasil. Pra mim, o melhor, né? Sensacional. Joga demais o cara. Hoje tem um problema no joelho lá. Dependendo, jogar contra ele, dá pra dar uma forçada no joelho? Eu sempre perco ainda. Não sei. Acho que a minha tática não tá funcionando muito certo. Mas beleza. Esse a gente tá contratando ainda. E daí, como ele é ex-atleta, ele sempre teve, né? Então, no início, principalmente, muita coisa. Mas ele era psicólogo, nutricionista. Era tudo, né? Era tudo nele, assim. Ah, então, pô. Às vezes, chegava lá e não tava muito bem. Pô, não tô bem, cara. O que aconteceu? Eu ia lá, trocava ideia. Ah, tô sentindo que tá... Não tô me sentindo forte ou sempre disposto pra treinar. Como que tá a alimentação? Então, como ele tem uma boa base, né? Já foi atleta, estuda. Ele é um cara que... Toda a minha equipe sempre procurando novas formas, novos métodos, tudo mais. Sim, por isso você tá com um monte de ouro aí. É, então. Esse é o segredo, hein? Mas a equipe é só minha. A gente vai ensinar uma porrada, segundo a gente. E daí, sempre ali, né? Então, ele sempre vinha me ajudando, desde o início, né? Daí, depois, como começou a ter mais resultado, começou a ter um investimento financeiro maior, eu consegui começar a contratar outros profissionais, né? Porque, querendo ou não, é o que a gente precisa hoje, né? Então, daí, a gente vai ir vendo conforme a nossa necessidade. Ah, precisa de um fisioterapeuta? Vamos conversar com o fisioterapeuta. O próprio fisioterapeuta também é um atleta, né? Ele tá lesionado agora, mas ele é atleta, treinou comigo, treina. Espero que ele volte, né? Lucas, eu quero que você volte. Deixa eu recarro. Então, a galera sempre conhece ali o obedimento. Então, tem aquela base já, né? Legal. E o engraçado, você falou do negócio da psicóloga, né? Que a gente nunca passaria na cabeça. Mas, é verdade, às vezes, você não tá bem emocionalmente. Faz total diferença. Tem uma briga com a mulher. Aí, você vai de lá jogar, a cabeça já não fica mais igual. Ou você tá ali com o boleto atrasado, a cabeça não fica mais igual. Aí, seu rendimento é outro. Eu acho que esse apoio psicológico é muito importante, cara. A gente não entende isso, né? É, então. Cada um vai vendo o que acha mais necessário, né? Porque, querendo ou não, não tem como você começar com uma equipe gigantesca já, porque tem gasto, né? Sim. O gasto acaba sendo grande. Esse gasto é uma coisa que você... Se você não quiser responder a pergunta, se for muito pessoal, você fala, não vou responder, isso é meio invasivo, Daniel. Se liga. Mas, por exemplo, a verba, não vou chamar de grana, é muito pejorativo, mas toda a verba desse patrocínio... É, o investimento. Esse investimento veio diretamente pra você e você faz essas contras. Ações, por conta própria. Ou é uma coisa da exigência de alguma marca, de um patrocínio? Como é que funciona o trâmite? Se quiser me responder. Não, não tem problema não, tá tranquilo. Não tem, vamos dizer, não tem essa exigência, né? Vamos dizer, ah, chegar alguma marca, alguém que me patrocina, me apoia e fala, Vitor, eu quero que você tenha uma equipe com X profissionais, trabalhando assim, 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 assim. Isso nunca teve, né? Tá. Porque, querendo ou não, se alguém quiser vir me obrigar a ter isso, eu vou olhar pra pessoa e falar, meu amigo, paga. Se você tá querendo que seja assim, você paga. É por isso que eu quero entender, eu quero entender. Se uma marca fala, por exemplo, ah, não, o governo, o Paraná tá te patrocinando, mas você tem que ter isso como regra. Tem que estar na tua folha de pagamento da tua equipe. Não, não sei. Nada disso. Não, não. É tua escolha ter uma psicóloga. Aham, minha escolha. É tua escolha, não? É o investimento, né? Eu chamo de investimento. Não, é o seu investimento. Porque você tá profissionalizando o teu negócio. Isso que é legal. Então, outro profissional não necessariamente vai ter também. Não. Tipo, vamos dizer igual, eu fui tendo tudo isso conforme foi evoluindo. Vendo, quer ouro, investe. Pior que é, bicho. Não tem segredo, né? Claro, vai diferenciar muito. Se você vai trabalhar com o nutricionista A, com o B ou com o C. Eu já trabalhei com nutricionistas. Não eu trabalhei, né? Mas já me indicaram e já passei por nutricionistas. Que ela falou assim, que eu não tava no padrão. Que o meu corpo, ele não tava no padrão de ser um jogador simplista. E ela simplesmente falou, ó, você vai fazer um jejum intermitente. A gente vai ver como o seu corpo se comporta. E aí, vamos começar a trabalhar. Bicho, eu sou uma fera. Se eu fico com fome, você não tem noção. Se eu tiver com fome, Fih, quem me conhece bem, se eu tiver com fome, você não fala comigo. Eu também fico meio irritado. Nossa, eu fico muito irritado, cara. Eu tenho prazer, eu sinto prazer em comer, em estar ali. Diferente, se eu tô comendo só arroz ou se eu tô comendo um Big Mac, um Burger King, um lanche gorduroso. E o que a atleta come tranqueira. Ah, eu como. Minha notícia nisso fala, seja feliz. Claro, né? Seja feliz com as moderações, né? Mas, por exemplo, você vai tomar uma cerveja, por exemplo, no fim de semana? Ou você não é do teu gosto? Ou você se priva uma coisa e fala, puta, eu gostaria? Depende muito, assim, eu gosto. Eu gosto de tomar uma cerveja, até mesmo deste lado. Mas depende muito. Por exemplo, ah, vou viajar semana que vem. Pô, vou dar uma segurada. Ah, não, natural, natural, natural. Então, ah, não, tem uma viagem daqui. Você toma cerveja e o uísque se quiser. Toma cerveja, uísque, toma tudo, Fih. A gente mete a bronca. Você não é refém do esporte. Não, não. Legal, cara. Porque eu sempre ensino isso, o cara que é atleta fica muito, fica aquela coisa de achar que o cara é refémzão daquilo. Aí entra muito a questão do psicológico também, né? Vamos dizer, pô, só posso tomar água todo dia, de segunda a sábado, de segunda a segunda, só água. Vou comer só salada e você começa a ter essa visão, até a própria cabeça começa a, tipo... Fica triste, depressão. Pô, mas o cara tá tomando uma coca ali, tá ligado? Ah, pô, queria tomar um sorvetão ali. E, tipo, eu tenho muito essa, a minha própria nutricionista, sabe? Tipo, claro, tento ser o mais sagrado possível, mas, pô, beleza, tô viajando. Bum, tô indo pra uma competição. Antes de eu ir pra... Teve um campeonato recente, se não me engano, foi o campeonato do Brasil mesmo, ela falou, ou não, antes de ir pros Jogos Paralímpicos, ela falou, seja feliz. Ela falou, você sabe o que você precisa fazer em relação à alimentação? Você sabe o que você precisa fazer? Coma com felicidade. Você quer comer três ovos? Come três. Você quer comer quatro? Come quatro. Você tá com vontade de pegar ali um negocinho diferente? Pega. O que que é? Então, vamos dizer, ela me disciplinou a pegar o que eu preciso, a saber quais são os, vamos dizer, as quantidades, né, de proteína, carboidrato, tudo mais que eu preciso. Aí se eu tiver com vontade de pegar alguma coisa a mais, vou colocar. Eu vou lá e, sem medo, assim, coloco no meu prato. Claro, às vezes faz um... Parece aqueles caras que vai bater lá de oito horas da manhã, almoçando meio-dia. Vai descortinando, Victor, aqui, ó. Não vai baixando, vai descortinando. O cara da frente... E vai, filho, você mete bronca. E aí também entra a questão do psicológico que a gente tava falando, né? Imagina, pô, eu tô feliz. Tô feliz. Pô, eu comi ali, ó, antes de entrar num jogo... Ah, de manhã eu tava afim de comer um pão de queijo, um pão e o queijo. Pô, comi lá e fui jogar. Pô, já cheguei. Já cheguei, pô. Tô bem porque eu comi bem. Tô me sentindo que eu comi bem. Tô me sentindo forte. E aí começa a entrar o psicológico também, né? De você tá bem, você sentir que você tá bem, você sentir que teu corpo tá bem. E sempre você ir puxando você cada vez mais pra cima, né? E é assim que você vai evoluindo e vai crescendo. Quer dizer, eu não cresci muito. Tô esperando essa parte. Tô esperando. Então, vamos falar um pouco da... Você chega a ser anão? É uma forma do nanismo. Eu tenho hipocondoplasia. Ela seria a forma mais amena do nanismo, né? Então, o nanismo mesmo. Seria aquela pessoa que é mais baixinha, que tem um pouco mais de atrofia, né? Vamos dizer assim, as pernas um pouco mais curvadas. Sim. Esse seria, vamos dizer, o anão-anão. Eu sou meio o anão paraguaio ali. É, porque você não chega aí. Então, eu sou meio que o anão paraguaio, né? Eu tenho um... Eu tenho a hipocondoplasia, que ela afeta o crescimento, né? Então, o meu braço, ele não estende. A minha perna, ela é um pouco curvada. Ah, ela não estende? Não, você vê, ele não tá 100%. Ele não correto. Não, esse aqui é o meu máximo. Ah, que legal. Às vezes, até a gente... No próprio treino, o Ítalo fala assim, comento que é o meu treinador, né? Ah, estende o braço, Vitinho. Olhando pra ele assim. E ele estende o braço. Eu falei, tá estendido, cara. Não vai mais, parceiro. Não vai. Limitou aqui. Já era, já era, já era. E essas são as diferenças, né? Entendi. Então, até meus pais contam, né? Que na época que eu nasci... Eu era desse... Não, brincadeira. Eu esqueci da minha mãe. Desculpa, mãe. Que o próprio médico começou a me acompanhar, né? Quando eles iram, começou a ter essa diferença, né? Por exemplo, ah, o amiguinho da escola tá maior, eu tenho um primo que tem a mesma idade, a gente é um mês, se eu não me engano, de diferença. Ah, ele tá um pouco maior, o que que... Vamos averiguar, né? O que que tá acontecendo. E não é um problema hormonal, né? Eles até... Ah, acho que ia te perguntar, não meteu o GH, papai? Não, nunca. GH é bom, é doping. Não, mas antes de ser atleta, antes de ser atleta. Porque eu tive amigos que tiveram que o GH levantou... É, então, o GH... Eu também conheci um próprio amigo na escola, no ensino médico, ele tomou o GH e isso ajudou. Só que no meu caso, vamos dizer, o meu hormônio não tava baixo. Então, se eu colocasse GH naquela época, os médicos até comentaram, pode ter um efeito colateral. Então, por exemplo, um braço crescer mais que o outro, uma orelha crescer mais que a outra, uma perna mais que a outra. Aí meus pais falaram, não, tá aí, mete o bronco. É. E tamo aí até hoje, bicho. E segue o baile, não tem problema nenhum. Não, assim, tranquilaço, tranquilaço. Isso aí é visão de mundo. Pior que é. Padronização, visão de mundo e padronização. Cara, você é muito único e especial. E olha... E a tua altura te levou a isso aqui tudo. Aqui, ó. E eu não... Assim, até se falar... Já me perguntaram uma vez, vamos dizer, se fosse um universo paralelo, você escolheria ter um tamanho normal? Falei, cara, nem a pau. Você não tem noção da hora de ser assim. É zoeira atrás de zoeira. É... Claro, né? É sempre consciente. Ser diferente, bicho. Não é igual a todos. É mais legal. Não, cara, não alcanço. É. Bicho, é incrível. E tudo que me proporcionou, né? Até... Claro, na época da escola, passei muita coisa. Já cheguei em casa chorando. Já... De ter o bullying, sim, né? Mas meus pais sempre me ajudaram pra caramba nesse quesito, principalmente. Minha mãe falava assim, ah, é? Ela te chamou de baixinho? Vai lá e, sei lá, vê alguma coisa nela e chama ela. Minha mãe me ensinou a fazer bullying. Eu fiz melhor. É. Eu fiz melhor. Eu criei meus filhos sem problema com bullying. Eu praticava bullying com meus filhos. Meu filho chorava comigo. Meu filho chorava comigo. Não era um amiguinho da escola. Se alguém tinha que zoar, que o pai que zoasse. Meu pai... Pronto, retirar isso do... Vou fazer um corte disso e vou me cancelar. Não, mas meu filho, por exemplo, ele... Mas isso é verdade. Meu filho, ele tinha... O Vitor, ele tinha... O roxarão. Ele tinha a orelhinha de abono. Mas nem muito, assim, né? E eu sabia que ele não gostava. E antes... Eu falava, putz, antes dele ser zoado na escola... Deixa eu trazer, tornar isso normal dentro de casa. A mãe dele também muito sarrista, não sei o que. Eu também gosto de piar. E começamos a brincar com ele. As primeiras ele ficava... Daqui a pouco ele entrou na brincadeira. Aí ele falou, pai... Depois ele me relatando depois. Ele fez a cirurgia até. E ele falando... Pai, a galera chego da aula na escola. Era muito mais leve do que você e minha mãe me sacaneando. Entendeu? E eu não dava a aula menor. E aí ele começou... Hoje o meu filho é um cara que é... Que é um dos, né? Mas ele é um cara que é muito bem resolvido com a... De se sacanear. Ele lisoa, ele brinca. Ele não tem dorzinha com essas coisas. Não, mas... É isso que tem ser, né? É isso que eu falo que eu... Exatamente. Você preparou ele. Você sabia como que ia ser. Deixa eu entender. Você só ajeitou o terreno pra ele chegar lá e falar... É, porque vindo do pai e da mãe... Sim. Lógico também. Não vai fazer a pessoa que cresça ter depressão. Quando você tá no momento ali, é o teu porto seguro, né? É quem você tem mais contato. O teu pai, a tua mãe, a tua família que tá, vamos dizer, na sua casa. Então é pra eles, ah, putz, aconteceu alguma coisa. Eles vão ver que você tá mal, que você tá cabisbaixo, que você tá chorando. Exatamente. Então é isso que eu vou chegar e perguntar. Você fez? Cara, corretíssimo. No meu ponto de vista, corretíssimo. Não, entrou na zoeira, colocou ali e ele levou. É brincadeira que não era... E aí, porra, ele seguiu tranquilão e nem tem bullying o outro também. O Luca é mais gordinho e aí, desde carinhosamente, eu chamo ele de gordinho e é meu gordinho, né? É abraçar gostosinho. É fofura. Pergunta se ele quer ser magro. Ele adora. Ele curte ser gordinho, mas é gordão. Ele curte, entendeu? Não tem problema. E é isso, né, bicho? Não tem... Os padrões e eu preciso me encaixar. Tá nem ele. Ele gosta de ser gordinho. É que vai. Ele curte, sou massa. Ele se sente grandão, forte. É isso, cara. Não tem problema. Lógico, sempre cuidar da saúde, né? Nesse caso. Principalmente. Ele é muito ativo e tudo mais. Então, é isso. É entendido. E na festa, quanto que não era zoeiro dentro de festa? Ih, época de solteiro. Cara, tem... Alguém vai ter um... Esse vídeo, né? Quem vai... Quem eu vou falar, a pessoa vai entender. Bota nos comentários. É, bota nos comentários. Eu vou fixar. Vai ser engraçado. Tem uma... Sabe Deus onde era essa festa, né? Época de mais jovem. Autorando, festinha. Bum. A gente foi numa... Não sei não. Uma fazenda. Uma chácara longe, filho. Uns 10 negros dentro do carro e foi. Sabe Deus onde era? Não sabia onde eu tava. Tinha um porco na festa e já... Beleza. Conheci um cara. Lorenzo, nome dele. Amigo do Prisley, que é o filho do Vladimir. Que é o coordenador do projeto. Lorenzo é nome de capeta. Daí era aquele cara que vai fazer... Você fala aqui, esse é meu amigo merdeiro. É o Lorenzo. Daí a gente tava lá e tal. Daqui a pouco, do nada, sei lá o que foi, né? Porque eu não me recordo muito bem, né? Sei lá, porque eu acho que era amnésia no dia. Acho que era amnésia. Amnésia. Ou vodka. Ou vodka. Acho que era o nome. Corote. Era o nome da bebida. Amnésia. Corote azul. Daqui a pouco, tava eu fazendo flexão no cara, bicho. Tipo, eu... Eu falei, ah, se for, faz flexão, hein? Daqui a pouco, eu falei, bum, fazendo uma flexão no cara. Eu entrei dentro do meu pé. A imagem disso me assustou um pouco. Pera, explica isso melhor. É, calma aí. Vamos fazer certo. Me apoiei nele, assim, né? Vamos dizer, na cintura dele, com a perna, tipo um macaquinho mesmo, agarrado. E comecei a fazer flexão. E daqui a pouco, eu falei, caramba, o que que aconteceu? E gravaram isso aí. E gravaram, filho. Alguém deve ter perdido por aí. Faz, sei lá, faz uns três. Sobe no YouTube. Tem problema não, não. Sobe no YouTube e coloca aqui nos comentários. Há uns três anos, mais ou menos. E daí, pô, é sempre zoeira. Tinha uma manilha, entrei dentro da manilha, o cara tava em cima, mandou a câmera. Ah, só... Não sei como eu tô vivo ainda, vai seguir o baile, né? Nossa, graças a Deus, quando eu tive que fazer essas merdas, eu não tinha celular com câmera, bicho, que se não, eu tava muito ferrado. Tá muito ferrado, que eu fazia a merda, bicho. Eu era... Eu lembro quando eu fui no cinema, assistir a primeira vez, que eles se beberam em um caso. Eu falei, nossa, muito me identifico com aquela porra. Eu falo, cara, eu era nesse nível aí. Fizeram o meu filme. Fizeram o meu filme. Falaram, cara, me identifico de acordar e falar, puta, onde eu tô? Que merda que eu fiz? Como eu cheguei aqui? Que que eu fiz? Que que eu era? Que que era? Cara, eu já tive uns roderes. Nossa Senhora. Tá maluco. Mas cara, adorei esse papo. Sensacional. Curti demais. Curti, se você curtiu, já sabe o que faz. Vitão, Tavares. Eu vou deixar o arroba dele aqui pra você acompanhar o trabalho dele no Instagram. Dá essa força, porque é muito legal quando a gente sai assim só do futebol, do futebol, do futebol, do futebol. E aí você vê que, não sei se é o Paraná ou o Brasil. Tem um mundo, não. E tem que ser valorizado, né? As empresas estão percebendo isso. Falta muito. Pra muito atleta falta patrocínio, falta apoio das empresas. Pra podcast também falta patrocínio e apoio das empresas. Se quiser começar agora. Se quiser começar agora. Vamos começar com o investimento. Mas é isso aí. Gostou? Dá o like, ajuda o algoritmo a entender que você tá gostando do nosso trabalho. E se inscreve aqui no canal. Já se inscreveu no canal? Você não inscreveu? Ah, bom. Já se inscreve aqui no canal. Acompanha todos os nossos episódios. E compartilha esse vídeo com a galera que vai gostar e faz essa força aqui pro Paraná, pra Curitiba. São Paulista que veio aqui fortalecer os curitibãs. Valeu, galera. Obrigadão, Vitão. Eu que agradeço, amigo. Valeu.